É Vanilson Walter, é Califa DJ, a brincadeira as que aleijam Então vem pra beber, então vem pra matar A república da gola está nesta mão, casca mil Já bate com calma bebê, já bate com calma bebê Não quer ficar de pé, não quer ficar de pé Então vem pra bater, então vem pra bater Já bate com calma bebê, já bate com calma Tirou o canastra, vendeu o suco, já bate com calma bebê Mano, disse o DJ Já bate com calma bebê 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 Lhe tira de cavalo do maluco, olha vai lhe gostar de suco Mano a dançar que não acaba, acabou Um, dois, três, para, bora se mexer A república da gola está nesta mão, castro mil Tom Das Gleiche Teste ecol niç Teste, você deve estar Teste ecol que cara Teste ecol que tac Teste ecolar Teste ecolis Teste ecolis Teste ecolis Teste ecolis Teste ecolis Já bate com calma bebê Já tive estresse e mão tá suprema Tás que tá pra doer E a mão tá fresca Tás que tá pra doer Tás que tá pra doer Santos Produções Boa noite Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior Júnior, Júnior 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 Júnior